Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago uma dica de economia para você não precisar mais gastar dinheiro na farmácia para esse problema que você está enfrentando neste exato momento. Para isso você vai precisar de um recipiente assim, mais ou menos deste tamanho, tá certo? Agora vocês vão precisar de qualquer shampoo, pode ser qualquer shampoo, tá bom? Aí vocês vão colocar em torno de 40 ml, tá? Vamos colocar aqui 40 ml. E claro, já me diga aí nos comentários se você gosta de conteúdo como esse, dicas orgânicas, dicas aí, receitas caseiras. E também já escreva aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo justamente para eu te mandar um abraço muito especial. E dessa maneira eu fico sabendo até onde os meus vídeos estão chegando. Tá, então depois que você colocou aqui o shampoo, agora você vai precisar, tá, de café solúvel, tá bom? A gente vai utilizar aí uma colher, tá, do café solúvel, só que é uma colher pequena assim, ó. Então, ó, tá aqui meu dedo, tá bom, ó. É deste tamanho aqui. Vamos utilizar uma colher. Bem cheia. Está aqui. Agora a gente vai misturar muito bem aqui, tá, para dissolver todo o café aqui no shampoo, tá? Então, ó, vocês vão mexendo. O café solúvel, ele vai se dissolver. Precisa ser café solúvel, tá? Não pode ser o café normal. Café solúvel é muito fácil de ser encontrado em qualquer supermercado. Ó, olha como ele vai se dissolvendo, ó. Então, ó, vamos aqui. Dissolver. Então, ó, depois que dissolveu, tá, você vai deixar aqui de lado. Agora vocês tragam um outro recipiente e agora a gente vai utilizar um ovo, tá? Vamos utilizar o ovo inteiro. Vamos colocar o ovo aqui. Está aí. Agora a gente vai misturar este ovo, tá? Você pode utilizar um garfo. Eu estou utilizando este equipamento, mas você pode utilizar um garfo também, ou uma colher. Utilize o que for mais fácil para você. Então, depois que você misturou muito bem este ovo, você tem que misturar separadamente, tá? Você não pode misturar junto com este daqui. Você tem que misturar o ovo separado. Então, depois que você misturou o ovo, agora você vai colocar o seu ovo aqui dentro. Assim. Agora sim, a gente vai misturar isso daqui. Você pode utilizar um garfo, ou você pode utilizar este equipamento. E aonde que você vai utilizar isto daqui que você acabou de fazer? Vamos lá. Pessoal, isto daqui tem muitas vitaminas, muita biotina. O que vai fazer? Vai acelerar o crescimento do seu cabelo, vai retirar o frizz. Então, vai fazer crescer muito o cabelo. Vai fazer o seu cabelo crescer três vezes mais rápido que o normal. Apenas utilizando o café e um ovo inteiro. E o seu cabelo vai ficar muito nutrido. Então, isto daqui vai repor a nutrição do seu cabelo. E vai fazer o seu cabelo crescer muito. Como que você vai utilizar? Então, uma vez por semana, você vai molhar o seu cabelo. Depois que você molhou, você vai utilizar este produto. Utilize inteiro. Não guarde. Então, se você quiser fazer em uma menor quantidade, você pode fazer. Mas tem mulheres que tem o cabelo muito comprido. Então, esta quantidade aqui vai servir muito bem. Então, você vai passar no seu cabelo, massageando todo o seu cabelo. Desde o couro cabeludo até as pontas dos fios. Você vai deixar agindo por cinco minutos. Depois que agiu por cinco minutos, você vai lavar o seu cabelo. Então, você pode passar um condicionador. Por favor, isto daqui vai nutrir muito o seu cabelo. Vai fazer o seu cabelo crescer loucamente. E também o seu cabelo vai parar de cair. Tá certo? Então, faça. Se der certo para você, eu tenho certeza que é uma receita que você vai passar para os seus amigos e para os seus familiares. Este poderoso tônico de cabelo vai fazer o seu cabelo crescer. Não vai fazer o seu cabelo cair e vai nutrir o seu cabelo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!